Hoje foi dia de aproximar empresas com vagas disponíveis para pessoas com deficiência e candidatos a essas vagas. No Rio Grande do Sul, 1.700 postos de trabalho foram disponibilizados em comemoração ao dia D. Carlos Eduardo tem problemas motores nas pernas desde a infância. Com o apoio da família, amigos e no esforço de superação, ele construiu sua carreira profissional como microempresário. Mas hoje quer um emprego formal na área administrativa. E neste dia D foi até uma agência do FGTACINE em busca de uma vaga. O meu pai sempre dizia que se fosse por uma deficiência física, o mundo não teria os problemas que tem hoje. O dia D é um evento nacional que tem por objetivo fortalecer as políticas públicas de emprego para pessoas com deficiência e possibilitar a aproximação entre trabalhadores e empresas. Houve uma convocação grande de trabalhadores com deficiência e eles chegam, fazem o seu cadastro no Mais Emprego, eles se cadastram no sistema e aí passam a ver as oportunidades que são compatíveis com o seu perfil. Nós temos aqui hoje também empresas que são parceiras para a contratação de pessoas com deficiência que estão aqui presentes e a intermediação é possível ser feita na mesma hora, é possível a pessoa sair daqui empregada. Os salários variam de R$ 800 a R$ 7 mil. Para muitas empresas, além de atender a lei de cotas, a política é romper barreiras e dar oportunidades para todos em qualquer vaga. Queremos incluir as pessoas em qualquer vagas que nós temos na empresa, em toda a região sul e do Brasil também. Então, mais ou menos nós estamos com 130 vagas, 150 vagas de liderança, operacionais e o nosso trabalho hoje é incluir as pessoas. O dia D é também um chamamento a vagas nos cursos de capacitação para pessoas com deficiência. O nosso objetivo é demonstrar para as pessoas que todos possuem potencialidades. A questão é nós ainda agregarmos a elas o foco maior. A capacitação vem nesse sentido. Já nesta sexta-feira e no fim de semana, os serviços do CINE e do INSS ficarão fora do ar para a manutenção das redes. As agências vão permanecer abertas, mas somente para informações assegurados. A interrupção vai afetar os serviços do Portal da Previdência e os teleagendamentos pelo número 135. As perícias funcionam normalmente. Nas agências CINE e FGTAS fica suspenso o atendimento de seguro-desemprego e o encaminhamento para vagas de trabalho. A retomada dos serviços está prevista para segunda-feira. E um contribuinte da região do Vale do Rio Pardo ganhou o prêmio de 500 mil reais no 15º sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha. Mais de um milhão de pessoas já estão cadastradas no programa. O sorteio foi realizado esta manhã durante o segundo encontro temático da Receita Estadual no auditório do Tribunal de Contas em Porto Alegre. Também foram distribuídos 5 prêmios de 20 mil reais, 200 prêmios de mil reais e 1.500 prêmios de 200 reais. Os contribuintes cadastrados podem conferir os bilhetes no site www.notafiscalgaúcha.rs.gov.br. Os vencedores têm 90 dias para solicitar o resgate dos prêmios. 15 novos trens urbanos vão melhorar a frota da capital. O primeiro deles chegou esta manhã para testes na Transurbi. A mobilização é grande. Caminhões levam o trem para a oficina. Primeira vez que a empresa Transurbi adquire novos carros. Esse novo trem é totalmente eletrônico. Esse novo trem vem equipado, além de um sistema de sinalização tecnologicamente mais avançado, ele traz também a climatização do salão de usuários, ou seja, um ar-condicionado para os usuários, o que nós não temos nos trens japoneses. Além disso, tem todo um sistema de monitoramento por circuito fechado de TV no interior dos trens e na própria cabine, além do sistema de CFTV monitorar os nossos trilhos e a nossa rede aérea. Os passageiros aprovam as mudanças. As pessoas vão ter uma viagem mais agradável, né? Fica melhor para o pessoal que trabalha, né? Vem de Novo Hamburgo, a Porto Alegre. A fase atual vai ser de testes elétricos e operacionais. Os procedimentos devem durar 90 dias. Caso não haja imprevistos no primeiro trem, os próximos vão chegar a cada três semanas. A previsão é de que a nova frota esteja completa e em funcionamento no primeiro semestre do ano que vem. E assista no próximo bloco. Equipes de atenção ao turista do Estado fazem preparativos finais antes da Copa do Mundo. Equipe de atenção ao turismo.